Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto, eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, eu quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte e no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.